É agora que o bicho vai pegar! DJ Rodrigo Campos É uma porrada! A manvinha quer punk! E aí, DJ Rodrigo Campos! E aí, DJ Rodrigo Campos! A novinha quer punk! Com o copo na mão! Só não derruba não, novinha! Só joga a bunda no chão! Com o copo na mão! Só não derruba não, novinha! Então joga a bunda no chão! Com o copo na mão! Só não derruba não, novinha! Cala as notas e pra escuro e vai! Tchuga, 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 tchuga do putão! Tchuga, 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 tchuga do putão! Tchuga, 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 tchuga do putão! Cala as notas e pra escuro e vai! Tchuga do putão! Coloca da gringo que te pega bolada na viagem! Joga a bunda no chão! Vai! Toma cacuca, toma cacu, 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 cacu! Vai! Toma cacuca, toma cacu, cacu, cacu! Vai! Toma cacuca, toma cacu, cacu, cacu! Quem deixou me olhar assim Não perdi minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Fiquei sem chão Que melodia é essa voz Aqui alucinou sua mente Sua música pode encantar E confortar na escuridão A luz que não te guia cega Certo, siga em frente Desperta o luar, se pode voar Para o infinito e sua necessidade Vem no P.T. 2 Vem no P.T. 2 Vem no P.T. 2 Vem, 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 vem Sentando Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Porta especial é caro da família Bem, bem, senta no vem DJ Rodrigo Campos calm, que é o DJ Oficial Bem, 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 bem Brumos Bem, bem do PT, dois Corri, porri, 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 porri Vem do PT, dois Corri, porri, 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 porri Porri, porri Vem no Pg2 Vem 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 Fudiano Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Só te bof, tipofe, 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 tipofe As na séria e a cara fica com o PAT Vem vim no PAT, vim burro e p Embedное paonete 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 Pem tapete paonetemi paonete Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas malandras no grupo do Whatsapp O DJ do pairo, ele quer sacanagem O MCRD, ele quer sacanagem O mano do bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles querem sacanagem Pode vir com a gatinha rebolando por vontade O DJL, ele quer sacanagem O MCRD, ele quer sacanagem Pode vir com a mulher rebolando Vem com vontade Vem jogando com pozão Joga PNPK com vontade Vem, 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 vem A novinha, quer funk É o Rodrigo Campos, compadre Vem, 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 vem O, hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas malandras no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MCRD, ele quer sacanagem O mano do bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles querem sacanagem Pode viver com a gatinha rebolando por vontade O DJ L, ele quer sacanagem O MCRT, ele quer sacanagem Pode viver com a mulher rebolando Vem com vontade Vem jogando copozão, joga PPK com vontade E aí, seu carro toca? Então se inscreva em nosso canal no Youtube Meu carro toca Vem, 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 vem Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma O Cria, o Menocá, onde é que vocês tão? Tô com as amigas aqui, como esse dá after bebês O Instagram, ela é safadinha, no Twitter é mais aí Postar vídeo rebolando, de calcinha com as amigas Mas se se fazer de louca, o Cria vai dar-lhe o papo Mas se se fazer de louca, o Menocá vai dar-lhe o papo E uma casada mesmo, Matheus Silva que falou Olha, cê tá sarrando em mim o tamanho desse corpo Eu vou gostar mesmo, Matheus Silva que falou Você tá sarrando em mim o tamanho desse corpo Se tu quer sentar, fica à vontade, se não quer não culpa espaço Tchau, obrigado, tchau obrigado Se tu quer sentar, fica à vontade, se não quer não culpa espaço Tchau, obrigado, tchau obrigado No Instagram, ela é safadinha, no Twitter é mais aí Postar vídeo rebolando, de calcinha com as amigas Mas se se fazer de louca, o Cria vai dar-lhe o papo Mas se se fazer de louca, o Menocá vai dar-lhe o papo E uma casada mesmo, Matheus Silva que falou Olha, cê tá sarrando em mim o tamanho desse corpo Eu vou gostar mesmo, Matheus Silva que falou Você tá sarrando em mim o tamanho desse corpo Se tu quer sentar, fica à vontade, se não quer não culpa espaço Tchau, obrigado, tchau obrigado Se tu quer sentar, fica à vontade, se não quer não culpa espaço Tchau, obrigado, tchau obrigado Já tô envolvido com essa menina Tá maluco o jeito que a gente combina Ela é funkeira também, gosta de um baile Quando ela olha pra mim, a onda bate E ela rebolando é sacanagem O que você faz nesse bumbum ninguém sabe fazer Queria gostar menos de você Queria gostar menos de você Gosto a usar demais Sentando apaixonou sem querer Queria gostar menos de você Quero ver descer Quero ver descer pra mim Quero ver descer Quero ver descer pra mim Vem jogar Vem jogar Vem jogar Vem jogar Quero ver descer, quero ver descer pra mim Quero ver descer, quero ver descer pra mim Vem jogar, vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar Já tô envolvido com essa menina Tá maluco do jeito que a gente combina Ela é funkeira também, gosta de um baile Quando ela olha pra mim, a onda bate E ela rebolando essa cana O que você faz nesse bumbum ninguém sabe fazer Queria gostar menos de você Queria gostar menos de você DJ Rodrigo Campos Gosto a usar demais Sentando apaixonou sem querer Queria gostar menos de você Queria gostar menos de você Quero ver descer, quero ver descer pra mim Quero ver descer, quero ver descer pra mim Vem jogar, vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar Desce Moça Moça Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perco a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando A novinha quer funk é o Rodrigo Campos, compadre Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo ela chama, te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo ela chama, te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Escove TGT, deda, tia, nem me deu clima da tega Ô moça, joga essa bunda pros faixa preta Deixa ela jogar o cu que ela não é pira Ela é solteira, bebe, bebe, fica tega Joga esse popô, pua, pode gostosinho demais Mas não serve pra namorar Pode gostosinho demais, mas não serve pra namorar Ela é atrevida, gosta dos caras lá do corre Vou aplicar bebida, aplico chá depois do golpe Vou aplicar bebida, aplico chá depois do golpe Fretiche dela eu digo DJ Rodrigo Campos Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo ela chama, te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo ela chama, te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar É o jacaré, jacaré Ei, eu da S, lançou mais uma, hein Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Meu parceiro foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns gadinho e a vida me orou Eu enchi minha fazenda e tô rico, meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Aí Rodrigo Campos, é brincadeira, hein Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica 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 no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro O copinho mais bonito parece meu violão Eu passei foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os Playboy, me ajuda por favor Mas só comprei um bocadinho e a vida melhorou Eu enchi minha fazenda e tô rico meu amor Senta no fazendeiro, que Playboy não tem dinheiro A noquilha é fã Senta no fazendeiro, Playboy não tem dinheiro Riga no fazendeiro, nóis bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro, Playboy não tem dinheiro Fica, não fica no fazendeiro, nóis bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro, Playboy! E o Echê Rodrigo Campos? Então nóis bebe e fuma paeiro, nóis bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro, nóis bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro Senta no fazendeiro Senta no fazendeiro Vambora amor Senta no fazendeiro Senta no fazendeiro Apaga tudo Que isso amor Rave no escurinho Topre que não sou Junto com o DJ Começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai na posição Vai, vai na posição Instigando segurança aos cara da luz e os cara do som Vai, vai na posição Vai, vai na posição Instigando segurança aos cara da luz e os cara do som Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso amor Rave no escurinho Topre que não sou Junto com o DJ Começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai na posição Vai, vai na posição Instigando segurança aos cara da luz e os cara do som Vai, vai na posição Vai, vai na posição Instigando segurança aos cara da luz e os cara do som Que isso amor Que isso amor Para, 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 para tudo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver DJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar A pessoa que me engana Esse é o MT sucessado, mano Camisa, vejo a vontade de afundar O tempo pra alcançar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver As pessoas fizeram meu coração Eu tenho medo de alguém me machucar Funk é o Rodrigo Campos, compadre Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com 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 medo de alguém me machucar No pico do GBR, vai Assim, ó DJ Rodrigo Campos Valores e hoje, caia na real Valores e hoje, caia na real Que sexta o meu celular fica sem sinal 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 Às vezes estare o restante do briga Eu eu extensiveonda meu celular Meu número que você ligou Está fora de área E aí Tire Rodrigo! E não me liga que eu tô no Mandela X Rock E não me liga que eu tô no Mandela X Rock Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de 4 E bola no pá, caralho, quica no pá, caralho E bola no pá, caralho, quica no pá, caralho E bola no pá, caralho, quica no pá, caralho Santa no pá, caralho No pico do GBR, vai Valorize hoje, caia na real Valorize hoje, caia na real Que cês tão meu celular, fica sem sinal 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 E não me liga que eu tô no Mandela Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de quatro Eu vou lá no pá, caralho Quica no pá, caralho Eu vou lá no pá, caralho Quica no pá, caralho Eu vou lá no pá, caralho Quica no pá, caralho Você não tá no pá, caralho Aê, tô puto nessa faixa Novecentos na porra desse beat Zero, zero, zero Transa, porta, um dorme fofinho Muita amor e carinho Até ela me abandonar E pisar em cima de mim Eu levei ela pra sair Roupa da Fendi, curta comigo no rolê Em casa quer discutir Rolada comigo de hoje Ela me chamou de vagabundo Jogou minha roupa fora Me obrigou voltar pro mundo Ah tá, sou novo e mais não sou bobo Piranha abre o cano que foi tu que me fez cachorro Ah tá, sou novo e mais não sou bobo Piranha abre o cano que foi tu que me fez cachorro Na noitada eu odiado de cerveja Afogando minhas mágoas no peito da maladeza Não te superei Quem ama bloqueia Que saudade da sentada da filha da dona Cleusa Não te superei Quem ama bloqueia Que saudade da sentada da filha da dona Cleusa Pelo zap da amiga Eu pedi pra ser desbloqueada Na madruga recaída Ela que é máfu na minha casa Eu te odeio Mas amo essa sentada Vou te pegar de olho fechado Pra não ter que olhar na sua cara Eu te odeio Mas amo essa sentada Vou te pegar de olho fechado Pra não ter que olhar na sua cara Aê! Tô puto nessa faixa 900 na porra desse beat Zero, zero, um... Transa, porta, um dummy fofinho, muito amor e carinho Até ela me abandonar e pisar em cima de mim Eu levei ela pra sair Roupa da Fendi, curta comigo no rolê Em casa quer discutir Rolada comigo de um dia, ela me chamou de vagabundo Jogou minha sopa fora, me obrigou a voltar pro mundo Ah tá, sou novinho, mas não sou bobo Piranha abre o cano, não é coisa que me fez cachorro Ah tá, sou novinho, mas não sou bobo Piranha abre o cano, que foi tu que me fez cachorro Na noitada eu odiado de cerveja Afogando minhas mágoas no peito da maladeza Não te superei, quem ama bloqueia Que saudade da sentada, filha da dona Cleusa Não te superei, quem ama bloqueia Que saudade da sentada, filha da dona Cleusa Eu e o zap da amiga, pediu pra ser desbloqueada Na madruga recaída, ela queimava o na minha casa Eu te odeio, mas amo essa sentada Vou te pegar de olho fechado pra não ter que olhar na sua cara Eu te odeio, mas amo essa sentada Vou te pegar de olho fechado pra não ter que olhar na sua cara E aí, seu carro toca? Então se inscreva em nosso canal no Youtube Meu Carro Toca Você brinca com meu coração Só que hoje me cansei Eu já me cansei Mas sofrer pra mim não é opção Eu já te superei, eu te superei Engano se eu achar que eu tô mal E que hoje eu tô na pior E que hoje eu tô na pior Vê se se toca e cai na real BJ Rodrigo Campos Lembra daquelas amigas best Empurrei demais Empurrei demais As todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Lembra daquelas amigas best Empurrei demais Empurrei demais As todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Você brinca com meu coração Só que hoje me cansei Eu já me cansei Mas sofrer pra mim não é opção Eu já te superei Eu te superei Engano se eu achar que eu tô mal E que hoje eu tô na pior Vê se se toca e cai na real E aí, Tchê Rodrigo Campos Lembra daquelas amigas best Empurrei demais Empurrei demais As todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Lembra daquelas amigas best Empurrei demais Empurrei demais As todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Olá galera, eu sou o Doni E o meu carro toca DJ Rodrigo Campos Tamo junto De copão na mão Vendo a novinha descendo até o chão Meu Deus do céu, que visão Pai de faculdade é tudo de bom De copão na mão Vendo a novinha descendo até o chão Meu Deus do céu, que visão Vai ali de faculdade é tudo de bom É tudo de bom E se eu levantar esse copo aí que eu quero ver Nesse open bar só vai dar você E se bem te conheço vai se embriagar Eu tô tranquilão Eu tô tranquilão Na boa tô tranquilão Já tô na dela mesmo sem dar condição De batom borrada De batom borrada aquela vibe, coisa e tal Hoje é o dia de beijar, cheio E aí, que cheio Rodrigo Campos De copão na mão Vendo a novinha descendo até o chão Meu Deus do céu, que visão Vai ali de faculdade é tudo de bom É tudo de bom De copão na mão Vendo a novinha descendo até o chão Meu Deus do céu, que visão Vai ali de faculdade é tudo de bom E se eu levantar esse copo aí que eu quero ver Nesse open bar só vai dar você E se bem te conheço vai se embriagar Eu tô tranquilão Na boa tô tranquilão Já tô na dela mesmo sem dar condição De batom borrada aquela vibe, coisa e tal Hoje é o dia de beijar, cheio De copão na mão Vendo a novinha descendo até o chão Meu Deus do céu, que visão Vai ali de faculdade é tudo de bom É tudo de bom De copão na mão Vendo a novinha descendo até o chão Meu Deus do céu, que visão Vai ali de faculdade é tudo de bom Tá, entendi Três da manhã me chamando Sei, fala aí Só não precisa falar Eu te amo Quando a gente tava junto Quando a gente tava junto Você só vacilava E agora tá ligando essa hora Pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer transar Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Só mentirosa Me enxer de gracinha Querendo me enganar Saudade porra nenhuma Deixa de história Manda mensagenzinha Querendo me encontrar Amava porra nenhuma Puta que me pariu Sua amiga falsa me viu Tava de bloc A canção dela quase caiu Ela quis pagar um boc What the fuck Fala que tu nem me viu Fala que nós é o terror do Rio Olha com quem você anda Só se lembra que você não me manda Actors love it No espaço a broma se move No direct nude chove Nosso bonde odeia x9 Seu bumbum marrom Vai me amusar do verão Meu coração somente quando te ama Quando a gente tava junto Você só vacilava Vacilava E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar E só lembrar de mim quando tu quer transar Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar E só lembrar de mim quando tu quer Derex é o bravo Porra nenhuma Amava porra nenhuma A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual você Me faz voltar atrás Derex é o bravo cabeça Gente de perfume do corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Mexe de perfume do corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Vem! 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 A novinha quer funk É o Rodrigo Campos, compadre Mexe de perfume do corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Quando se fosse o último pedido E a gente fez amor É pra terminar quem disse que eu consigo É pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Mexe de perfume do corpo Mexe de perfume do corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos Boa parte da mão E a gente fez amor Também tem que pedir Minute Mas poder de Não adicionar a gente fez amor E um sorriso que me disse que eu consigo E a gente fez amor E um sorriso que me disse que euRS E o paiост �AR E que o pai 없이 te agradecer E aí, Tch. Rodrigo Pau! Vambora, vambora, vambora! Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de lado na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo em você Gostoso é você de lado na tua cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo em você Gostoso é você de lado na tua cama Agora Senta de frente, senta de costa, não toma topa, não bota bota, para ir e rebola, então vai gostoso, tu joga e joga, tu joga e joga Tentou de frente, sentado de embaixo, toma toma não bota e bota, cara e rebola Quero com você agora a jogue e joga sentado de frente, sentado de easyonXia Você não toma toma não bota e bota, pará e rebola Então vai gostosa, você joga e joga, joga Tento de frente, sentado de Leanco Toma 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 não bota e bota, cara e rebolha Você agora a jogue e joga, 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 joga Você gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de lado na minha cama Gritando bota, pedindo soco botando tudo Em você gostosa, rebola e joga, rebola e joga Rebole e joga, rebola e joga, jogando agora, jogando agora, jogando agora, jogando agora Gostoso é você de lado, na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo em você gostosa Rebole e joga, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, jogando agora, 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 jogando agora Gostoso é só eu de lado, na tua cama, gritando bota, pedindo soca, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, gostoso Caixada só eu de lado, na tua cama, gritando o bota, pedindo o saco Jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo Me chamando, só gostar, eu rebolando, eu rebolando, eu rebolando Jogando agora, jogando agora, jogando agora Tenta de frente, senta de costa, não toma toma Não bota a bota, para e rebola, então vai gostar Jogando, joga e joga Tento de frente, sento de costa, não toma toma Não bota a bota, para e rebola, você agora Não joga e joga, joga e joga Tenta de frente, senta de costa, não toma toma Não bota a bota, para e rebola, então vai gostar Jogando, joga e joga Tento de frente, sento de costa, não toma toma Não bota a bota, para e rebola, você agora Não joga e joga, joga e joga O mágico dos bichos Vai, vamo lá, vai Vai, vamo lá Vai, vamo lá Eita, a metade dos baile Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vem no beat do party PORRI 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 Cê tá vai na benga Toma na venta Cê tá vai na venga Toma na venta Cê tá vai na venga Toma na venta Vai tomando fogueta Toma na fogueta Toma na fogueta Vai tomando fogueta Toma na fogueta Então toma fogueta Vai tomando fogueta Toma na fogueta Toma na fogueta Vai tomando fogueta Toma na fogueta Então toma fogueta Vai, vamo lá, vai Vai, vamo lá Vai, vamo lá Eita, é a metade dos bairros Só o mandelão Olá, vamo lá, vai Bruno Prado Vai, vamo lá Vem no BT do party, pensa Tô pensando, tá? Vem no BT do empurre, 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 empurre Vai, vamo lá Vai tomar no fogueta, tomar no fogueta, tomar no fogueta Vai tomar no fogueta, tomar no fogueta, toma fogueta Cê tá vai na benga Toma na benga Toma na benga Cê tá vai na benga Toma na benga Vai tomar no fogueta, tomar no fogueta, tomar no fogueta Vai tomar no fogueta, tomar no fogueta, então toma fogueta E aí, dois aí da Rocinha Oi, é que aqui nós fuma um, putaria rola fino Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo Que aqui é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte, bebida, cavalo branco Que lá no final do ano é rivoada com as perversas Só os que tá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá Tô veneno, o cabelinho da Péboa e a camisa do Flamengo Tá bonitão, menor cala na Rocinha, oi é pente de facção Os dois L que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão Tá bonitão, menor cala na Rocinha, oi é pente de facção Os dois L que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão A sequência que todo mundo gosta DJ Rodrigo Campos é uma porrada E aí dois L da Rocinha Oi é que aqui nós fuma um, putaria rola fino Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo Que aqui é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte, bebida, cavalo branco Que lá no final do ano é rivoada com as perversas Só os que tá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá A novinha intercântica Com cabelinho da régua e a camisa do Flamengo Tá bonitão, menor cala na Rocinha, oi é pente de facção Os dois L que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão Tá bonitão, menor cala na Rocinha, oi é pente de facção Os dois L que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão E doberdo avisou Quando toca o pancadão Porque as novinhas dançam tanto É porque quem comanda é DJ Rodrigo Capo É DJ Rodrigo Capo Segura aí a sequência, não é PT nem fuzil É DJ Rodrigo Capo, top DJ do Brasil Com DJ Rodrigo Capo, a festa vai começar Mulherada bonita, preparada pra dançar Grave bateu, ela desceu, saia subiu Ela quer chamar atenção do top DJ do Brasil Nesse balu que ela dança a noite toda com a gente Descendo de mini saia, mas coloca a mão na frente Descendo de mini saia, mas coloca a mão na frente São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná Rodrigo Campos balançou Uma multidão por lá Santa Catarina, Rondônia e Paraguai Se tem DJ Rodrigo Capo, a galera toda vai Rio Grande do Sul, Tocantins e Argentina A multidão enlouquece, a multidão alucina Eletrofunk, bancadão, automotivo é um só É DJ Rodrigo Campos, é o top, é o melhor É dilema e lei adrinho, aí parceiro foi mal Desculpa se os leões aqui, é demais pro seu quintal Desculpa se os leões aqui, é demais pro seu quintal Segura aí a sequência, não é PT nem fuzil É DJ Rodrigo Campos, top DJ do Brasil Te achei lindinha E eu no meio do baile, lambradão de balinha Te achei lindinha E o piste no umbigo e com aquela marquinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha E aí, Tchê Rodrigo Campos! E aí, Tchê Rodrigo Campos! E aí, eu no meio do baile, lambradão de balinha Foi lambradão de balinha E aí, eu achei lindinha E o piste no umbigo e com aquela marquinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Desce e segura na latinha 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 A sequência que todo mundo gosta DJ Rodrigo Campos! DJ Rodrigo Campos! É uma porrada! E aí, Tchê Rodrigo Campos! E aí, eu no meio do baile, lambradão de balinha E aí, eu achei lindinha E o piste no umbigo e com aquela marquinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Desce e segura na latinha E aí, eu achei lindinha E aí, eu no meio do baile, lambradão de balinha E aí, eu achei lindinha E o push no bumbu e com aquela marquinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Desce e segura na latinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Desce e segura na latinha Vai jacaré, jacaré Desce e segura na latinha Vai novinha, vai novinha, desce e segura na latinha E aí? Seu carro toca? Então se inscreva em nosso canal no Youtube Meu carro toca É o Ricardinho sem neurose É o barca na batida, neguinho Quem diria? Nordestino, chefe corinth Papo do reino A safada da minha vizinha Rebola sem carro Pediu pra tomar banho, viu que a água acabou Bagulho doido, ela sentando no cacete Pediu banho de água, vou te dar banho de lei Eu taquei um bote de água e preservei Um bote de água e... A novinha quer funk É o Rodrigo Campos, cumpadre É que a boa água Toma banho de lei É que a boa água Toma banho de lei Toma banho de lei Toma banho de lei Toma banho de lei Ano passado eu já taquei, esse ano eu ta continuo Ta carente, leite quente é bem babado Ta carente, leite quente é bem babado Barca no beat, diferente pra carai vai A safada da minha vizinha, rebola sem carro Pediu pra tomar banho, viu que a água acabou Bagulho doido, ela sentando no cacete Tu pediu banho de água, vou te dar banho de lente Eu taquei, um áudio de água e pisei ver Um áudio de água e pisei ver 3L, posso tomar banho? Acabou a água, toma banho de lente Ano passado eu já taquei, esse ano eu ta continuo Ta carente, leite quente é bem babado Tamba banho, tamba banho, tamba banho de lento Tamba banho, tamba banho, tamba banho de lento Não vai mais, 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 não vai mais O Mauro em Bequia, o som de Matuê Suas amigas quer me dar, eu tô doido pra comer Quer brigar comigo, quer ficar de perrequim? Sair pra balada, casamante com os amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Quer brigar comigo, quer ficar de perrequim? Sair pra balada, casamante com os amigos Me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Tá chupando, me botando e eu sentando Me botando e eu sentando Chavozuki produziu, mais uma que explodiu A sequência que todo mundo gosta DJ Rodrigo Campos é uma porrada Disco, discutei com uma bichinha, quero nem saber Hoje eu vou baratinar, vou transar e vou beber Vou fumar o embequear, o som de matuê Suas amiga quer me dar, eu tô doido pra comer Quer brigar comigo, quer ficar de perrequim? Sair pra balada, casamante com os amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Tani que tá mandando Quer brigar comigo, quer ficar de perrequim? Sair pra balada, casamante com os amigos Me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando